Eu fui demitido, eu fui demitido, põe na conta do coronavírus Velhos fechados em suas casas, acenando da sacada Quando você imaginaria que teria medo de ir na padaria E se alguém espirrar, ninguém vai se aproximar Aquela sensação de estar trancado, só com Deus do seu lado O noticiário da televisão, só me manda lavar a mão O presidente vai nos acalmar, é um resfriadinho que já vai passar O velho garadão está dizendo, que não se importa com quem tá morrendo Paulo Guedes, posto Ipiranga, vai ter que abaixar a franja Nesse mundo globalizado, gente indo para todo lado Quem passou no aeroporto já era, pode estar morto Na Espanha e na Itália, as pessoas morrem em suas casas Sem ninguém para enterrar, esquecidos até putrefar Na Alemanha, Inglaterra, o cenário é de guerra No Irã o vírus já chegou, e o Ayatollah até chorou Não vou dizer o que se espera Que aconteça, que aconteça na favela Pessoas de todas as faixas etárias Cova comunitária Desapareceu no pelo da asa de um morcego E o chinês, esconeado, fez com ele um ensopado Com batata e tempero, preparou um veneno Começou a espirrar, e trouxe, sem parar Um outro talmo percebeu, que um quadro apareceu Várias pessoas do mesmo lugar, se entrenando Sem parar, o governo chinês identificou E logo lhe calou, lhe calou, logo lhe calou A cada hora que se passa, só aumenta a desgraça Os números estão nos dizendo Que o coronavírus está vencendo As fronteiras estão fechando Ninguém está se ajudando Vou me fechar pra me garantir E não vou ajudar se você cair Uma crise existencial Que ninguém sabe o final Paquembu, palco de várias final Está virando hospital Estou sozinho, isolado Parece que eu fui infectado Nem na guerra foi assim Não tem ninguém perto de mim Uma coisa boa o Trump fez Contaminou a comitiva de uma vez Bolsonaro é um infante Cachorrinho do Donald Trump Apareceu na manifestação Tirou o selfie e apertou a mão De um povo iludido Cometeu vários homicídios Da janela da minha casa Vejo o povo da risada Agora tu sendo sorridente Vou morrer, mas vou morrer contente Que eu sonhei, não vai acontecer E eu me despeço de você Um beijo pra minha mãe E pro meu pai Pensando bem, tanto faz Agora encaixou Agora Cíblia E pra mim